Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Receita Federal deposita hoje o sétimo e último lote de restituição do imposto de renda. Mais de um milhão e meio de contribuintes devem receber cerca de dois bilhões de reais referentes também a lotes anteriores. Caso o valor da restituição não seja acreditado, o contribuinte deve procurar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento do banco. Segundo a Receita Federal, com o fim do processamento das declarações deste ano, mais de 770 mil permaneceram na malha fina. Para todos os detalhes, basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receita Fone no número 146. 17 projetos inovadores da área de telecomunicações terão a oportunidade de receber recursos para impulsionar as atividades. Confira os detalhes na reportagem de Mara Kenup. O dinheiro sairá do Funtel, o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, para a FINEP, a financiadora de estudos e projetos. São 200 milhões de reais para equipar e estruturar empresas brasileiras na área de comunicação e tecnologia. São recursos muito atrativos, muito favoráveis ao investimento para a iniciativa privada e que, ao longo dos anos, da experiência que nós temos, tem sempre contribuído muito para a inovação no nosso país. Os editais com os critérios para a seleção estão sendo preparados. As empresas interessadas em todo o país vão poder apresentar projetos nas áreas de tecnologia, inovação e telecomunicação. Os recursos vão ser liberados a partir de março de 2017. Com o dinheiro, as empresas selecionadas poderão comprar, por exemplo, equipamentos de última geração para transferir dados e fazer uso de sistemas que utilizam ondas eletromagnéticas como sinais. Tudo para facilitar a vida do cidadão comum na era tecnológica, com o envio rápido de informações, a segurança da comunicação e a garantia do arquivamento de dados digitais. Historicamente, ao longo dos últimos anos, todos os projetos tiveram um resultado muito positivo, não apenas para a FINEP, mas para o país. E não será diferente ao longo de 2017 no aproveitamento desses R$ 200 milhões e R$ 500 mil. Inovação não é uma coisa da universidade, não é uma coisa das empresas sofisticadas, não. É uma coisa que atinge o cidadão comum na medida em que ele torna os produtos mais baratos, mais diversificados e garante emprego. Porque se nós tivermos desenvolvimento econômico, os empregos e a renda da população estarão garantidos. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR.